Olá galera, aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente, eu sei, eu falei que eu não ia mais voltar nessa lasqueira porque eu fiquei revoltada da última vez Gente, eu não vou dar spoiler não, deixa eu baixar aqui pra falar com vocês, mas quer passar uma raivinha? Quer? Tá aí de bobeira, a vida tá muito boa Aí você tá pensando assim, por que não passar uma raivinha? Vai lá, vê o que aconteceu da última vez que eu joguei Granny 5, gente Agora eu já sei todas as raivinhas que podem acontecer, todos os bugs, tudo, e eu não vou deixar acontecer e eu vou vencer Então eu já vou deixando de palavra secreta, vencer, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem vencer vão ganhar um belo coração Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão Deixou aí o likezão? Comentou vencer? Bora pro game Galera, eu vou aqui no Granny 5, né, pra quem quer saber, tem na Play Store, só que com o nome Time to Wake Up O nome vai tá aí no meu título e na descrição, é só baixar na Play Store, beleza? E eu vou dando as dicas aqui pra vocês do que não fazer, né, do que fazer pra não ter bugs, beleza? Porque tem alguns bugs aqui bem chatinhos, mas hoje eu vou ensinar vocês a evitar esses bugs Começando o primeiro bug, às vezes a gente acorda e a Granny tá bem aqui Então você não pode sair como se não houvesse amanhã Você tem que sair muito quietinho Agora eu vou aumentar o som, tá, pra gente poder ouvi-las E vamos bem devagar Ó, vamos ver se elas estão por aqui Parece que não Eita, parece que sim, ali tava aberto Bora, bora, bora Beleza Bora lá, galera É hoje que eu vou vencer essa lasqueira, gente É hoje que eu vou vencer essa lasqueira ou eu não me chamo Renatia Games Ó, já chamou um monte de coisa, hein Um monte de coisa Ó, eu dropei ali pra gente poder voltar aqui, pra elas não virem pra cá, beleza? Vamos ver Não tô achando a chave Não está aqui, ok Vamos pegar aqui e agora tacar pra cá Eu comecei Bem nervosinha Eita Ah, meu Deus Mamãezinha Ih, tem uma aqui e uma aqui Ok, vamos Ah, meu Deus Eu vou ter que ficar aqui, gente Espero que ela não me pegue Vamos esperar Porque a gente tá encurralado, gente E aqui eu vou até Enquanto a gente tá esperando aqui Eu vou abaixar aqui pra ficar bem escurinho Que eu consigo jogar melhor Quando tá mais escuro Esse barulho daqui é da persiana Da onde eu jogo descendo Beleza, galera? Bom Parece que elas não estão aqui A gente tem que achar essa chave Que pode estar em três Pode estar em alguns lugares, gente Um era onde eu já procurei Que era ali, né? Agora a gente vai procurar no dois Mas a gente tem que ir com muita calma Nessa hora Porque elas podem estar aqui Eu acho que eu vi ela entrando ali, hein? Tá aqui ela Não, não Beleza, vamos ver se tá aqui Não, não tá aqui Não tá aqui O que que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui pra fazer um barulho Pra elas descerem Até porque a gente já precisa Separar tudo isso aqui Where are you? Tô aqui Gente Muito cuidado Quando vocês forem jogar as coisas, tá? Por quê? Porque se você jogar as coisas Na escada Pode dar algum bug Ó, tem uma chave aqui Depois eu volto Então se você jogar Alguma coisa na escada Galera Você pode se lascar Porque você pode Nunca mais conseguir Pegar essa coisa Então pode tá aqui, ó Que não tá Aqui Não, não tá Não tá Meu Deus Vai tá aqui Vai tá na escada E tá Eu espero que alguém tenha me visto Que agora aqui, gente Não tem pra onde fugir Lascou Vai, vai Não me vê Não me vê Tô invisível Tô invisível Ai, meu Deus, mãe Não 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 Gente Perdemos Uma vida de bobeira De um nível assim Absurda bobeira Que a gente perdeu a vida De um nível Absurdo Eita Do céu Mas não tinha pra onde fugir ali Entendeu, gente A gente precisa dessa chave É a primeira coisa Que a gente precisa Então o que que eu vou fazer Eu vou chamar novamente Elas pra cá Ó Eu vou chamar elas pra cá E aí eu vou de elevador pra lá Pra não dar ruim Ai, meu Deus Vai Gente, muito importante Angeline Pega a gente no elevador Tá Granny não pega Mas a Angeline Ela pega Ela pega sim Então vamos lá, gente Vamos pegar essa chave aqui Vamos pegar aqui Eu não tô pegando por lá Porque não dá Ok Eu vou tentar descer Pelo elevador de novo O elevador faz barulho Quando você chama, né, gente Mas eu acho que é mais prático Aqui pra gente Ok Vamos descer Prum Ok, gente Perdemos uma vida Muito de bobeira E aqui no Granny 5 A gente não tem como conseguir Montar pintura Nada Vida extra Esqueça Não existe vida extra aqui, gente Então a gente não pode dar mole agora Não quero brincar de esconde-esconde Quero te dar um tirão Pra tu ver o que é bom na tua vida Isso é que eu quero Gente, outra dica muito importante Foi dada, inclusive, por um inscrito Tem um bug É que se você mirar na Granny No corpo Ela não morre, tá Você tem que mirar mais pra cima Até morre no corpo Mas tem que ser mais pra cima Ok Vamos esperar a Granny vir Ó Tem que ser mais pra cá Ó Mais pra cima Ok Bora lá Eu vou pegar aqui o cartão E já vou pegar pra mim O mais importante de tudo Antes de pegar qualquer chave Qualquer coisa É a almofadinha de calor, né, gente A almofadinha de calor Ajuda muito a gente em tudo Então Bora pegar a almofada de calor E aí Eu já vou deixar aqui Tudo, ó Na sagacidade Vou abrir aqui Vou deixar a arma aqui E já vou lá pra baixo Ok, gente? Bora lá Outra coisa muito importante, gente Várias vezes elas spawnam Aqui Na biblioteca Então Deixa sempre aqui, ó Uma armadilha Ok Que às vezes você tá de boona Na lagona E aí elas vêm simplesmente E spawnam, né Então Eu vou dropar aqui Que aí se elas vierem, né Outra dica Super importante, galera Já assim Que puder Pega E já vai tirando Tudo da piscina Por quê? Porque você vai precisar Tirar uma hora ou outra E O que que acontece Se você não tirar Elas passam Pelo meio da piscina Fica muito mais fácil De pegar vocês Então assim que você Tirar ali Fica mais difícil Dela pegar vocês Ok Já vou ver se tem Por um acaso Algum cabo aqui Parece que não E sempre seguia Pela música, né Gente Pra ver se elas estão Vindo ou não Ok Olha lá Olha lá o que eu falei Que elas passam direto Tá vendo Tá vendo Olha lá Olha lá Que lasqueira Eu vou é pra biblioteca Que pelo menos tem uma Uma coisinha Uma delas vai morrer Vem Tem nada aqui, né Aqui já dá Pra eu climb Ok Vou esperar um pouco Gente Ó A Eslindrina morreu Se a Granny vier A gente sai correndo Eu tô esperando Pra ver se refaz A armadilha aqui Pra gente pôr Pra Granny, né Seria o ideal Refez Vamos lá Vem Vem, Granona Aí eu vou jogar Aqui, ó E aí a gente Sai por aqui Vamos Bora Bora lá, galera Vamos esperar A Granny Cair ali A gente volta Pra cá Já deixa aqui Aberto Uh Eu nunca Saberia Que poderia ficar Uma chave aqui, gente Sinceramente Nunca saberia Sabe o que é nunca? Oh, a Granny ali Vem Meu pai Meu paizão Eu tenho que levar ela pra lá, gente Vem, Granny Vem pra cá, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Para cá Para cá Para cá Ok, eu vou ver se esse branco é aqui, ó Não Ok Eu vou deixar aqui Espero que Porque pode ser no segundo andar Certo? Mas eu vou continuar a procurar as coisas aqui, gente Eu tô torcendo só pra Uh Beleza Eu tô torcendo só pra isso refazer logo Pra eu poder deixar ali, né Mas tudo bem Não refez Deixa eu ver se tem algum cabo Alguma coisa aqui Parece que não Ok Tá refazendo a minha coisinha Vou esperar um pouquinho Ó Pra gente deixar aqui Ok Vai, lasqueira E aí agora Eu já vou voltar aqui pra aquele esquema, gente De tirar as pedras Pra gente já Deixar tudo na sagacidade, beleza? Só bora A gente deu mole, né Naquele início Mas eu tô sentindo que hoje a gente vence essa lasqueira, galera Borinhas Borinhas Borinhas, Renata Renatinhas Beleza, ó Tiramos Então agora fica mais fácil da gente fugir delas Eu joguei aquela chavinha lá Ainda tem outra chavinha que a gente viu no caminho Eu já vou deixar isso aqui aberto Tem um cabo que a gente achou lá em cima É muita coisa, gente Pra pensar aqui Agora elas vão vir pra cá, né E a gente fez o barulho ali Ah lá, ó Tá vindo Tá vindo Meu medo é a Granny demorar pra vir, né E aí a gente vai ficar Meu Deus Enrascada, hein Que enrascada Ai meu Deus O que que aconteceu? Tô presa Agora eu tô muito elascada Vem Ai meu Deus Eu não sei onde eu caio O que é isso, gente? Foi muito louco Foi muito louco Vamos aqui, ó Já fazer Tum, tum Assim que elas vierem Uma morre aqui E a outra morre na arma Pra elas aprenderem Que que é bom E aí a gente já sai procurando tudo Vem Ó, veio Granny Morreu ali Angeline Vem, Ange Vem, Ange Preciso procurar as coisas, cara Mas é muito trouxa essa Angeline Gente, cadê ela? Vem Ok Vamos lá Primeira coisa que eu vou pegar, gente É aquela chavinha que a gente viu aqui E Da Laundry Ô Se é da Laundry Eu já vou levar pra Laundry É isso, gente Eu já vou levar lá pra Laundry Aproveitando que tá todo mundo morto Já vou abrir aqui E a gente já pega o que tiver que pegar na Laundry Ok Vou abrir aqui E aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que às vezes fica Nada por aqui Nada por aqui Nada por aqui Aqui sempre tem alguma coisa Gente, essa é outra dica Procura Com calma Tá vendo? Sempre em cima das máquinas Da lavanderia Vai ter algum item Que você precisa Eu tô enrolando Porque eu quero Que a minha almofadinha refaça Pra eu poder deixar aqui Pra elas morrerem Ok? E aí a gente já vai Tacando nossos itens lá embaixo Tudo que for importante Ok? Então eu tô esperando Minha almofadinha refazer Afinal a gente perdeu Uma vida Desnecessária Ó Vou colocar agora aqui Dropei ali Vou pegar aqui a Wenty A Wax, né? Que é essa chavinha E provavelmente A gente vai ter mais alguma coisa No caminho aqui, gente Então Bora com calma De boa na lagoa Primeira coisa Que eu vou fazer Olha lá Já foi a Angeline Eita Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Que a gente vai precisar Tem Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou primeiro Tacar isso aqui E Foi? Ué Acho que foi, né? Só que aí agora Eu vou chamar a Granny Pra cá E aí depois A gente desce por ali Pode ser que tenha Mais coisa ainda, hein? Mas por enquanto Só a rodinha Lembrando Temos que ter muito cuidado Ao tacar as coisas, gente Ó A A Angeline Ela não caiu lá Naquela minha armadilha daqui Ela caiu lá De baixo, galera Aonde a pessoa nasce Ó Que doideira Agora que entendi Ok O que a gente vai fazer A Granny morreu Ok A Angeline deve estar Indo pra lá também Pro mesmo caminho Cadê? Ó Tá aqui Essa daqui Eu vou Dropar essa Pegar essa Que é mais difícil Bora E Bora Vamos lá Vamos lá, gente Lembrando Muito cuidado Ao deixar as coisas Vou deixar uma aqui E vou pegar outra aqui Ok Só bora Só bora, galera Tem muita coisa ainda Pra gente procurar Muita coisa Pra gente achar Aqui foi onde Eu estava Certo? Ah Tem aquela Fã Eu não vou esquecer Que tem uma Fã Que eu deixei aqui A gente não pode esquecer Tacar lá também Ok E meu Deus Que a minha arma Ficou lá, né? Vou ter que chamar Ela pra cá Vem E aí Pegar minha arma Cadê minha arma, gente? Tá aqui Vem Vem, trouxona Ah, mas é muito trouxa Mesmo Que que é isso? Ó, ela tá vindo Eu já vou dar um tiro Nela aqui Deixa a arma aqui Depois eu recarrego Pra gente já ver O que que a gente Acha por aqui Beleza, galera? Até agora, né? Dequinhas Granny morreu também Deve ter morrido Naquela armadilha Que eu deixei Gente, já que elas morreram E aqui é fácil De procurar as coisas Eu vou subir Porque pra mim O lugar mais difícil De procurar as coisas É em cima Então Vamos lá Aqui é o Grandpa Vamos procurar aqui O Toilet Essa é mega importante Né? Essa é mega importante Então vou deixar aqui Vou procurar mais, hein? Deixar uma armadilha aqui Então aqui Foi a toilet Vamos ver se tem alguma coisa aqui Parece que não, hein? Parece que nada Por aqui Ok Me parece que não temos mais nada Cabo Nada Ok Vamos ver se tem alguma coisa aqui Parece que não Vamos ver a cor da chave aqui Branca E aqui a gente achou A dirty green Ok, gente Acho que eu vou descer Já pego a chave branca Será que eu já faço isso? Já Vamos Vai, vai Ok E agora Ó a Angelina ali Ok, gente Essa chave Como a gente não vai mais precisar Eu vou deixar ela ali Eu vou deixar a arma já carregada Pra caso a gente precise Ah, já aqui já tem um cabo Ó Deixa a arma aqui Aqui já tem um cabo Deixa eu pegar a arma pra matar a Granny Que aí a gente já vai lá pra cima Vem Beleza Aproveitando que elas estão mortas Gente Vou voltar pra lá Ok Aqui eu acho que a gente já tinha visto tudo Então vou pro terceiro andar Pra gente ver o que a gente acha aqui Aqui eu lembro que tinha um cabo Então já vamos descer com esse cabo E eu já vou ver se tem mais alguma coisa que não abre Nessa salinha Aqui não tem nada Nada E aqui Ô gente Cadê o alicate do Grandpa Cadê? Tá faltando muita coisa, hein Eita Nada, nada, nada Aqui nada Eu vou descer por aqui E aqui nada Ok Beleza, galera Vamos lá Devagar e sempre, né Achamos esse cabo Já temos dois cabos Ok Precisamos de mais dois cabos Já temos a alavanca Eu acho que vai tá tudo aqui Ah, deixa eu colocar essa armadilha aqui Vem no meião E bora Devagar e sempre Devagar e sempre Tô nervosa Que não temos nada A Qualbar vai tá aqui, hein Sabia Sabia Porque não tava em lugar nenhum Sabia, gente Então Qualbar do Grandpa Já tá achada Pode ser que o alicate do Grandpa Esteja lá em cima mesmo Mas vamos devagar e sempre A gente ainda tem que achar o livro, né Do telefone Ok Então aqui Beleza Aqui já vi que tem alguma coisa Porque tem um olhinho Mais um cabo Falta só um cabo Eita Que tão vindo as duas, hein Ah, meu pai do céu Eu vou abrindo aqui Granny deve demorar pra chegar aqui Se é que ela vai vir Ali tem o Fic Cable Ok Vamos lá Eu vou pegar aqui a arma Pra matar a Granny, gente Vem Vem, Granona Só tô com um tiro, hein Vem, Granona Eu vou esperar ela vir em direção pra mim, gente Que eu só tô com um tiro Não quero me arriscar Pronto Vou pegar aqui esse cabo Já temos três cabos Temos três cabos Eu já vou pegar Aproveitando que elas estão mortas A Toilet Brush Pra gente já pegar a lasqueira lá da Eslendrina, gente Vamos lá Vou deixar aqui Vem aqui E bora Tá indo, né, gente Tá indo Devagar e sempre Tem muita coisa faltando ainda Como sempre, né Mas vamos ver A gente vai aos poucos achando Já achamos de primeiro O magnético Eu tô presa Já achamos de primeira E eu tô na dúvida Se eu já vou lá Mas eu acho que eu vou esperar Elas morrerem mais uma vez Pra gente ir lá Porque não é fácil Então eu vou deixar o magnético aqui Olha lá Vem, Angeline Vem, querida Vem A gente ainda tem que achar A Crank do Grandpa Deixa eu ver Se tem mais coisa aqui Eu tenho que tomar Ah, gente Muito importante, tá Um bug que dá Você fica preso dentro Da gaveta Então Quando for abrir a gaveta Muito cuidado Quando for abrir E fechar essas gavetas aqui Muito cuidado Fiquei Cable Bora Deixar aqui também Agora onde eu deixei a arma, gente? Onde eu deixei a arma? Ai, meu Deus Que tô com um despertador meu aqui Cadê a arma, gente? Eu deixei aqui? Eita, Lele Eu quero a arma, gente Olha o livro Achei o livro Ok Ah, não Esse livro Não é aquele livro, né Do telefone Não, não é Agora lascou Porque Eu não sei onde eu deixei a arma Não sei mesmo Ah, vou deixar uma armadilha aqui pra Granny Deixa eu ver se ela tá vindo Vem Isso Isso Eu não sei onde eu deixei a arma, gente Tô ficando doidona Vamos ver se tem alguma coisa aqui Tomando cuidado ao abrir, gente Abre de longe Depois Olha Melhor coisa Então, ó Nada Nada, nada Nada Ok Tá Olhamos tudo Opa Aqui abre Ok Ok Acho que a gente olhou tudo aqui, hein Só que eu tô lascada Porque eu não sei onde eu deixei a minha arma É alguma coisa dessas aqui Não, gente Onde eu deixei? Aqui, ó Aí sim Aí sim O que que eu quero fazer Eu vou carregar a arma aqui Pra matar elas Pra eu poder subir com calma E procurar o restante Tá faltando, gente Porque tá faltando muita coisa, né Ah, pode tá aqui a Cranky do Grandpa O livro O livro, ok Então já vamos pedir 403-422 Vamos lá Vamos pedir dessa pizza 403-422 Ok Vamos pedir nossa pizza Tá faltando um cabo Tá faltando a Cranky do Grandpa Ah, já sei onde vai tá a Cranky do Grandpa Tem certeza já Eu vou até mostrar pra vocês Vai, ô Vamos lá Eu vou primeiro matar elas Pra pegar Se tudo der certo Essa Cranky aí do Grandpa E o alicate Eu acho que pode tá lá em cima mesmo Mas vamos devagar Ó, já morreu uma E Angelina tá vindo Pronto Eu acho, galera Que a Cranky do Grandpa Vai tá aqui, ó Nessa subida aqui Vamos ver Vamos ver Opa Não Não, não, não Ih, Renatinha Cadê Essa Cranky do Grandpa? Ô, lê, 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 lê Vamos lá Vamos procurar Eu procurei tudo, gente Eu já tinha Eu não abri nada aqui Ah Tá aí, né, gente Eu não tinha aberto nada aqui ainda Tá aí explicado Agora vamos ver O alicate Nada aqui Gente, o que que eu vou fazer? Eu vou subir com a outra lasqueira lá logo Vou dropar aqui E já vou subir com coisa magnética Pra gente já Achar aqui o livro Beleza? Bora lá Ó Da outra vez que eu achei Tava bem de primeira Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar esses de primeira Uh, arrasei Beleza Vamos lá, vamos lá Ok, ok Onde eu deixei minha arma, gente? Ah, não brinca não, Renata Onde eu deixei essa arma? Aqui Ok Eu vou agora levar esse livro Quem tá vindo? Que não tô vendo Ué Ué, gente Que doideira é essa? Eu quero levar o livro da Eslendrina Mas eu quero matar elas Pra gente não se arriscar A Granny passou direto Não é possível isso Não tem bala ali Tô lascada Tô lascadona Como é que a Granny me passa direto ali, gente? Cadê ela? Não sei Ah! Eu vou carregar aqui em cima Pra poder matar ela logo, gente Que que é isso? Tá lascada essa Granona Vem, Granny Vem Que aí a gente já leva A lasqueira da Eslendrina Tá faltando um cabo Deixa eu ver se ela tá vindo Drogas Gastei uma bala à toa, gente Porque Achei que não fosse conseguir Eu acho que tanto o cabo Como o alicate Pode tá no próprio Grandpa Mas Vamos lá Eu vou levar O livro Ah, mas como é que tu vai levar o livro Se você ainda não tem a chave? Bom, eu vou deixar já lá perto Eu acho que a que eu tenho É a Dirty Green Eu não tenho a Green Ainda não tenho Isso deve tá lá embaixo Então eu vou trazer A rosquinha do Grandpa Pra gente poder ir lá no Grandpa Ver se a gente acha alguma coisa lá Beleza? Bora lá Opa Já sei o que que eu vou fazer Pra gente não se lascar Flop Um Flop Vamos lá Gente, o que que acontece? Eu caio aqui Daí da onde eu vou? Ó que doido É muito doido isso, né? Tá faltando Hum Tá faltando pouca coisa agora, galera Tá faltando pouca coisa Vamos lá Eu quero ir no Grandpa Apesar de eu tá cheia de medo Eu acho que dá pra gente ir por aqui, ó Ok? Só bora Vamos lá Vamos lá, gente Bora pro Grandpa O que que eu vou fazer? Eu vou primeiro, ó Chamar elas pra cá Que aí a gente ganha um tempinho Indo no Grandpa E vê o que que a gente acha lá no Grandpa, galera Porque tá faltando um cabo E tá faltando o alicate do Grandpa Granny morreu Toma, trouxa E aqui, ó Ah, pode ter coisa aqui Já vou deixar aberto aqui pra gente fugir Se precisar E aí a gente vem pra cá E depois eu vou ter que levar isso lá em cima, né? Eu acho que eu já vou levar essa lasqueira Sabia, gente? Ó o alicate do Grandpa ali Como eu falei E eu acho que o É isso aí, gente O alicate do Grandpa tá aqui Como eu falei E eu acho que o cabo vai tá lá no próprio Grandpa Então Ou aqui, né? Não O cabo vai tá no próprio Grandpa Aqui tem o que? Um pedaço da pintura Ok, já vamos levando esse pedaço Apesar que não, gente Apesar que não Eu acho que eu vou Pegar aqui pra gente poder correr lá pra Eu tenho que lembrar que eu deixei essa pintura no chão, hein, gente Pra gente poder correr Deixa eu ver Ok, vamos, vamos, vamos Pra gente poder ir aqui pra Laundry E aí A gente chama elas pra cá E já pega a lasqueira que a gente precisa Já deixa aberto, né? Porque pra pegar precisa da fita que tá sempre lá embaixo Então eu vou chamar elas pra cá E Já dá pra eu ir no Grandpa Quando elas chegarem aqui Né? Elas vão chegar aqui A gente já vai no Grandpa Vem devagarzinho Pra não fazer barulho Ó, a Gendrina morreu Ai, o Grandpa é mais embaixo Vai, vai, vai Não acredito, gente Que mole Mais moleso Ai, meu pai do céu A gente tem três vidas, cara Não é possível que eu não vou conseguir essa lasqueira de novo, gente Bom, vou tentar matar elas Mais uma vez Vamos ver se elas estão por aqui Parece que não Ninguém caiu aqui, né? Eu vou tentar ver se eu faço a pessoa cair aqui, ó Cadê minha arma? Tá aqui Com um tiro A gente precisa ir no Grandpa Levar Eu acho que eu já vou levar essa pintura daqui A gente já vai subindo E já vai levando Já leva essa pintura daqui Já vou no Grandpa Vem, gente Vem Ó, cai Isso Era isso que eu queria Vem agora, Angeline E a Angeline a gente mata Cadê ela? Vem, Angeline Vou perder o tempo da lasqueira A Angeline não tá vindo E não vou vir pra cá Já vou coisar a pintura Vai Ok, vai logo Me ajuda Me ajuda sim, ô, Alicia Por favor Eu sei Você me brote a pintura, né? Ok Daí Daí que eu só tenho três vidas, Alicia Eu não posso perder tempo Gente, eu vou deixar a arma aqui Eu não posso esquecer Que eu deixei a arma aqui Vou subir por aqui Já vou levar essa pintura E aí Depois eu já desço pelo mesmo canto Eita Que que aconteceu Depois eu já desço pelo mesmo canto Galera E aí E aí Eu já coiso E tudo Vocês entenderam Ok, vamos lá Vamos lá Eu tô no lugar errado, gente Por favor Não faça isso, Renata Onde eu tô Eu tô perdida Ok, é aqui Aqui E aí Eu já tenho que Descer pro Grandpa Vem Vai, vai, vai Ok Agora eu tenho que ir no Grandpa, gente Tá vindo alguém Mas aí O que que eu vou fazer Já vou deixar aqui, ó Flop Se a pessoa vier Vamos ver se tá aqui Tá aqui o cabo, galera Como eu imaginei Eu vou esperar a pessoa vir E aí eu vou sair correndo Vem Tem que matar alguém aqui E aí Beleza Não Eu não quero instalar nada agora, gente Que momento Beleza Aí depois eu vou pegar o cabo Pra gente pegar a nossa última pintura E vazar Ok Ai, meu pai do céu Vai, vai, vai Gente Três vidas Eu acho que dá pra gente conseguir Se chegar no Ato 2 Com três vidas Vai Eu já vou levar essas três pinturas Porque com esse barulhão A galera vai vir pra cá Então deixa eu já levar essas três pinturas A gente perde um tempinho Depois a gente volta Vai tá com a armadilha E tudo mais Aí a gente volta no Grandpa Pra pegar a última pintura E gente, ó Já catei tudo Eu acho que não tem mais nada Pra gente achar Eu acho que todo o restante Vai tá realmente Lá na Lá na coisinha Lá embaixo Ok Um Dois 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 Vai faltar um pedaço Nossa, a gente não tá bem Como normalmente, né Porque às vezes eu checo Em todas as vidas Mas agora a gente sabe De todos os bugs Então A situação fica assim Um pouquinho melhor, né Gente Vamos lá Gente, eu só tô achando Que pode tá faltando chave Eu tô nervosa Vou dar uma olhada Vou dar uma olhada aqui Não tem nada Agora O que que eu vou fazer Eu vou descer pro Grandpa Ah, agora lascou Espero que ninguém venha por aqui Porque É a minha salvação Descer aqui, gente Vamos lá Vamos lá Pegar o cabo no Grandpa Cadê Eita lasqueira Vem por aqui Vem por aqui Ok E vou descer Com esse cabo Já vou descer Com esse cabo Eu tô achando, gente Só que tá faltando chave, né A chave Que a gente achou Foi branca Que era lá daquele Da lasqueira Da slendrina A chama Landry Só tem agora vermelho Eu acho E a gente ainda precisa De mais duas chaves Enfim, vamos devagar Eu vou colocar Bom Vamos devagar, gente Aqui Eu vou deixar um aqui, ó Pra elas descendo Ih, lascou Ok Consegui sair Vamos Ai, eu tô muito nervosa, gente Muito, muito, muito Porque Como eu falei Eu tô achando que tá faltando Tá faltando duas rodinhas Tá faltando duas chaves Eu não sinto que isso vai estar tudo lá em cima O motor Cadê o motor? Não sei Tá faltando muita coisa ainda, hein, galera Que música é essa, gente? É pra me assustar, caramba Tá faltando muita coisa, gente Agora que eu tô pensando aqui Tá faltando muita coisa Ai, meu pai do céu Onde pode tá tudo isso? Porque eu já Ó, a slendrina Mami morreu Caiu naquela minha armadilha Isso quer dizer que a Granny Deve tá indo pra lá Gente, ó A chave verde A que a gente achou não foi verde Foi a dirty green Ai, eu tô muito nervosa Vamos devagar Porque a Granny pode tá bem aqui Vamos, vamos, vamos Ai, que música Tá me dando nervosa essa música Vai se lascar Põe uma música normal aí Sei lá Foram todos os cabos? É, agora precisa só da alavanca Vamos lá Enquanto isso A nossa armadilha refaz Isso daí dá uma tranquilidade pra gente Né? Alavanca Bora Ok Essa armadilha vai ser Boa pra gente Já vou deixar uma aqui, ó Vem aqui Que elas Se elas vierem Que barulho foi esse, gente? Que eu não fiz barulho nenhum Vamos lá Chave de fenda Ah, foi a porta que fechou Vamos esperar a piscina descer E aí a gente vai Ai, gente Falta motor Duas rodinhas A chave da eslendrina E a chave que abre lá embaixo Não tá fácil, não Tá faltando muita coisa Ah, meu Deus Aí vai vir a Granny Depois que ela vem Vem a Granny, né? Vamos lá Vamos achar logo Essa lasqueira Que eu acho que tá aqui, ó Ué, não morreu? Que susto Vai, vai Vai, vai Vai Vai, vai, vai Vai Antes que a Granny Venha Agora a Granny Vai vir Com certeza Por causa do barulho, né? Ó, tá vendo? Aí a gente dá a volta Nela e sobe Aproveita que eslendrina Já tá morta E a gente vai levar Agora a última pintura Ok? Bora Bora Bora, bora, bora Ela voltando, gente Não adianta, Granny Já subi Já subi Eu vou deixar uma armadilha aqui Por quê? De bobeira mesmo Porque A armadilha vai Coisando, né? Gente, onde eu tô indo? Eita Que tá muito perdida Essa senhora Gente, eu procurei tudo já, né? De chave, de tudo Então, realmente Se não tiver tudo lá embaixo Eu só me lasquei É isso que eu tenho a dizer É isso que eu tenho a dizer Eu preciso que tenha duas rodas Um motor E duas chaves lá embaixo Gente, tô achando que não Tô achando que não, hein? Mas, vamos lá Motor é grande Se tivesse pra estar aqui Eu já teria visto Bora, bora, galeriga Tchau 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 Tchau